Olha a condição da saúde do estado de Pernambuco Isso é o corredor do hospital Otávio de Freire Agora mesmo o cara caiu de cima da maca Isso é um absurdo Isso é um crime contra a sociedade Diga Posso ficar aqui no corredor vendo uma cena dessa Não, não vou não Aí você está querendo me tirar do sério Eu vou filmar mesmo, vou botar na internet, vou botar onde eu quiser Isso é um crime contra a sociedade Esse governador do estado de Pernambuco é um bandido Olha, agora mesmo o cara caiu da maca aqui Como é o rapaz tal? Isso é um crime Agora diga que eu não filmo Filmo Eu estou passando por essa situação É revoltante É revoltante Não é culpa sua não, moço Isso é culpa de nós mesmos que votamos nesses bandidos Entendeu? Isso é revoltante Isso aqui Entendeu? A sociedade onde está aí A sociedade do estado de Pernambuco Isso é uma vergonha É um crime Agora diga que eu não...